Olá pessoal, tudo bom? Kerlias Souza aqui do blog kerliasouza.com.br E nesse vídeo de hoje, como vocês pediram aqui nesse meu vídeo ensinando a vocês passo a passo como criar um Instagram de nicho, tá bom? Mas antes eu gostaria que você desse aquele meu joinha, ó aqui teve 111 joinha dá logo aí pra gente bater esse recorde, 150 joinha, tá certo? E deixa aqui o seu comentário que se você quer mais técnicas de vendas pelo Instagram, que eu tô testando muitas coisas no Instagram se você quer mais técnicas de vendas no Instagram, deixa aqui no comentário mais técnicas de vendas, que eu vou tá fazendo mais detalhes mais técnicas que eu tenho usado no meu Instagram, tá certo? Aqui é apenas um passo a passo pra que vocês entendam como é que a gente pode trabalhar como afiliado na internet sem aparecer com um Instagram de nicho Eu vou entrar aqui no meu Instagram pra vocês verem que eu fiz um teste agora, criei um Instagram aqui, ó Ideias pra trabalhar em casa Acabei de criar pra testar aqui pra vocês que seria um nicho também, tá gente? Seria um nicho aí mas não é isso que eu quero mostrar Vou mostrar aqui o meu Instagram, tá? Eu tenho esse a Mulher Virtuosa Blog que você já deve conhecer quem me acompanha mais tempo já sabe Então vamos lá Esse aqui é o meu Instagram Eu tenho testado algumas técnicas aqui e tem me trazido vendas, né? Com as técnicas que eu tenho testado aqui no Instagram, tá? Principalmente nas postagens que eu mudei bastante minhas postagens Olha essa aqui, que coisa linda É porque eu fiz, mas ficou muito bonito Então se você quer que eu ensine a fazer esses posts assim, ó Como é que eu tô fazendo Teve um engajamento bem legal Esses assim, ó Isso aqui ajuda muito, gente Ó aqui, ó A interação Eu nem respondi ainda Então, mas Isso não é o objetivo desse vídeo, tá? Hoje a gente vai ensinar como criar um Instagram de nicho Eu vou logo correr pra que esse vídeo não fique muito grande Se você quer que eu ensine mais técnicas de venda No Instagram Você deixa aí Nos comentários, tá? Vamos lá A gente clica aqui Aqui no Instagram Não sei se você já sabe Mas pode colocar até 5 contas, tá? Por aparelho Por celular Então eu vou clicar em adicionar conta Eu vou colocar assim, ó Não tem uma conta Cadastre-se, tá? Continuar como quer Já souza? Não Eu quero Cadastrar com e-mail Número diferente Isso aqui é meu WhatsApp Todo mundo já sabe Não tem pra que esconder Então qual o nome Que eu quero colocar aqui? Esse Instagram de nicho É como a nossa fanpage de nicho Eu quis mostrar pra vocês Explorar Um nicho De dieta, né? De emagrecimento Só que focado nas mães, tá? Porque a gente pode trabalhar Várias coisas nesse nicho Então vamos colocar aqui A dieta Da mamãe Aí a senha, né? Que eu vou colocar aqui Lógico que eu não vou Permitir que vocês vejam Avançar Ó, gente Quando vocês forem Criar Instagram É... Vocês vão ver Que vai alguns nomes Que você quer Ele não vai deixar Ele não vai liberar Porque já tem alguém usando Então o que aconteceu aqui? Eu queria o nome Dieta da mamãe Não foi possível Ele avisou que já tinha E aí eu coloquei Um outro nome Que eu já tinha em mente Que é mamãe magrinha Não passou Então eu coloquei um A Aí ficou A mamãe magrinha E aí aqui no nome A gente altera E coloca o nome Mamãe Magrinha Tá? Isso é normal, tá? Por isso que é bom Que você pesquise antes O nome que você quer Se não já tem alguém usando Tá? Mas se tiver, gente Você muda um detalhezinho Não vai impedir Que você faça o seu projeto Aqui é o site Lembra que no Instagram Só pode Só tem um lugar Que você pode colocar link E aí você colocaria Aqui, tá certo? Que link eu vou colocar aqui? A gente vai estar promovendo Eu esqueci de dizer isso No início do vídeo A gente vai estar promovendo O curso, né? O programa dieta De 21 dias, tá? Só que focado Para as mães Então a gente Colocaria aqui O link do curso, tá? Encurtado pelo Bitly Se você não tem blog É um encurtador Se você tem blog Você vai usar O do seu blog, lógico Mas se a ideia aqui É não aparecer Então é o ideal Que seja pelo Bitly Ou qualquer outro encurtador Aqui você vai falar Um pouquinho Sobre o que é o Instagram Que aí você pode colocar É que aqui É destinado A todas as mamães Que querem emagrecer Mas que Que sofrem Enfim Porque não conseguem emagrecer Algo aqui do tipo, tá? Aqui Telefone Número de usuário Gênero Não especificado Aí a gente coloca feminino, né? Porque é De uma mãe Lógico que é mulher Aqui é para você inserir Seu telefone Aqui é para colocar a foto Vamos ver se a gente consegue Importar alguma Aqui vai importar A minha do Facebook Eu não vou querer Que importe a minha do Facebook Vamos ver se é isso Que eu estou pensando É isso mesmo Ele vai importar A minha foto do Facebook Eu não quero, né? Aparecer Se a ideia é justamente Não aparecer Então a gente vai fazer Uma outra coisa aqui, tá? É Ele 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 importou A foto do Facebook Então a gente edita De novo Altera a foto Importar Remover foto do perfil Vamos de novo Altera a foto Aí tá Não vai aparecer aqui Mais aquela opção Da galeria, tá? Não sei porquê Não apareceu Mas naquela hora Apareceu Enfim Isso aqui é o de menos, tá gente? Depois a gente verifica isso aqui Quando aparecer Opte, né? Tendo no seu celular Já a foto Que você quer colocar aqui Já faça a imagem Pra colocar aqui Aí você clica Aqui e pronto O perfil em si Ele já tá criado Ah, tá, Kélia O que é que eu vou fazer Nesse perfil? Lembre de O link você vai deixar Aqui, ó Onde tem o espaço de site É o único lugar Que dá pra colocar link Ou você usa O link do curso Que eu acho mais recomendado Se você tiver um blog Você usa do blog Tá certo? E o que é que a gente Pode fazer aqui Isso aqui é um perfil Um Instagram de nicho O que é que eu vou fazer aqui? Aí eu vou aqui, ó Emagrecer Mãe Alguma coisa assim E aí você vai, ó Não tem nenhum resultado Emagrecer Mãe Emagrecer Alguma coisa assim Aí o que é que A ideia aqui É que você encontre perfis Mãe magrinha Por isso que não liberou o meu Porque já tinha um aqui, tá? Acredito que seja isso Ó Aí você tá Pronto Vamos aqui Bem prático Pra aquilo que Que eu tô falando aqui Com vocês Achei um aqui Parecido com o nome Que eu acho que a gente colocou Aí essa pessoa Colocou aqui, ó Emagrecer Tracinho uma magrinha Por que ela colocou emagrecer? Porque emagrecer É uma palavra-chave Que tem bastante busca Na internet Então você pode fazer A mesma coisa Quando você edita perfil Aqui, ó Nome Aí você coloca Emagrecer Tracinho E o nome do seu projeto Igual a pessoa fez aqui Você tá vendo que esse link aqui Vamos ver onde é que esse link vai dar Provavelmente vai ser nesse programa Ou em outro parecido Não Página na web Deu probleminha aqui, tá? Mas enfim Provavelmente deve ser nesse programa aqui Se a pessoa que tem esse perfil Tá me assistindo Aproveita e muda o link Que deu problema E aí a gente Aqui a gente pode trabalhar Várias coisas, tá? É ebook de emagrecimento O seu próprio ebook Você pode criar É É Divulgar um programa Que já existe Você pode divulgar Um ebook De emagrecimento Aqui E Dentro do ebook Você coloca o link Do programa Porque às vezes O facebook Instagram Não gosta muito Do De alguns links Do Hotmart Se der algum problema Desse tipo Que eu não sei Se foi isso Que aconteceu aqui Você pode jogar Pra um ebook E daí Do ebook Você coloca o seu link De afiliado Então o que essa pessoa Tá fazendo aqui Eu não sei se A pessoa do Instagram É essa que tá nas fotos Acho que não Tá? Acho que não Porque aqui já é outra pessoa Ó Aqui já é uma pessoa loura Ela deve estar colocando aqui De pessoas que tiveram resultados Então o que ela faz? Pessoas que tiveram resultados Coloca receitas Coloca resultados Do próprio programa Dieta de 21 dias Já tem lá As imagens de resultados Você pode puxar Da internet Pessoas que tiveram resultados Porque de fato O programa funciona Você pode postar Dicas de exercício Pra fazer em casa Com os filhos Você pode postar Posto motivacional De emagrecimento Voltado para mães Posto motivacional De emagrecimento Enfim Dá pra fazer várias coisas Instagram Você tem que postar De duas a três vezes por dia Interagir com outros Instagram Seguir outras pessoas Pra que você consiga Ter resultados Tá certo? Então Esse é o Instagram De nicho O segredo é trabalhar E procurar Instagram Que tem Com o seu Vou emagrecer mãe Emagrecer pra ser mãe De mãe para filho Emagrecer Então você vai olhando aqui Esses Instagrams Os que ficou legal O que é aquilo que você imagina Que você provavelmente Seguiria Aí você sai aqui Olhando E vai tentando Fazer algo parecido Tá certo? O macete O segredo É você estar Toda hora ali Compartilhando Coisas gratuitas Você pode criar Uma isca De um ebook Grátis Com receitas Com 50 receitas Que você mesmo Pode criar Na internet Tem bastante Muda alguma coisa Na receita E pode oferecer Como bônus Pra essas pessoas Então Esse é o Instagram De nicho Gente Você trabalhar Com um único nicho Existem vários Deixa eu mostrar Aqui pra vocês Artesanato Ó Vamos lá Esse aqui Esse artesanato Aqui É O da Karine Vamos olhar aqui Artesanatos Fábrica De Artesanatos Esse Instagram Aqui é de Karine Otto Tá? Olha só É um Instagram De nicho Aqui ó Na descrição Ela já botou logo O link Do curso dela Então ó Isso aqui É o que tem que fazer No Instagram De nicho Tá? Vamos ver um Instagram Aqui de um nicho De De viagens Viajar Vamos pegar aqui Alguns perfis De viajar É Quero viajar mais Vamos ver se tem algum link Aqui ó Tá vendo? Já tem um link aqui ó Comprar ebook Off Então você vai se inspirando Nesses Instagrams De nicho Que provavelmente Aqui é um curso online Um guia E vai criar o seu Instagram De nicho Tá certo? Viajar barato Aqui já linka Pra um site Então gente Instagram de nicho É isso É você trabalhar Num único nicho E você focar Naquilo ali Que dá certo Tá? Dá muito certo Então era essa Dica de hoje Espero muito que vocês Tenham gostado Não esquece do joinha Compartilha bastante Nas suas redes sociais Pra ajudar o canal A crescer Tá bom? E se você quer Mais vídeos Com técnicas de vendas Para Instagram Deixa aqui no comentário Que eu vou estar Criando mais vídeos Tá certo? Não esquece gente Quanto mais você compartilhar Mais ajuda o meu canal E continue assistindo Aqui no canal Que tem mais vídeos legais Pra você Tchau, tchau Música 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 Música